e ó só vai segurar assim bater no chão tá vendo eu vou mostrar para vocês aqui ó como é usado as metades de bloco e principalmente no assentamento à vista que esse aqui vai ficar à vista ele vai o metade inteiro ter metade inteiro para poder dar amarração então sempre vai precisar de metade fala galera aqui sou o Altair não é sou fala galera aqui é o Altair do canal invento na obra hoje eu vou mostrar para vocês como fazer metade de bloco que se você for comprar o bloco metade você vai pagar o preço de um inteiro e com um inteiro você faz dois metades então vale muito mais a pena apesar de que gasta disco para cortar mas eu acho que ainda no fim das contas vale mais a pena então eu vou mostrar para vocês aqui o tipo de disco que eu uso e e a máquina com a máquina desligada da tomada você pega uma serra circular tá eu uso a serra circular já usei a esmerilhadeira mas não recomendo fazer isso que a esmerilhadeira é muito perigoso então com a serra circular você tem mais segurança ainda aí você vai tirar o disco de corte de madeira vamos tirar aqui ó quando nós tirar o disco de corte de madeira nós vamos colocar o disco de corte de tijolo de parede diamantado ó tirei o de corte de madeira tá e eu vou usar agora existe dois tipos de disco diamantado existe esse daqui ó aquele é vazado que ele é melhor do que esse só que esse meu que ele já tá bem gasto então eu vou usar esse daqui que ele tá novinho esse daqui ele também é turbo isso aqui ele se chama porque ele é turbo ele é vazado turbo ele é melhor para cortar às vezes parede de concreto coisa assim e esse daqui também não é o mesmo tamanho que vai na serra mármore serra mármore ele é um pouquinho menor tá esse aqui você vai pedir disco para disco de disco serra mármore ou de corte de concreto para a serra circular que ele tem as medidas ó 180 por 25,4 milímetros tá mas é como se fosse esse daqui que se chama o 77 polegada e meia se não me engano que chama esse disco aqui tá então eu quero explicar bem certinho para vocês para que não haja nenhuma dúvida mas se tiver algum comentário alguma dúvida deixa nos comentários desde agora já deixa aí seu like tá e se inscreva no canal se não for inscrito ainda então vamos colocar o disco aqui esses discos geralmente o buraco deles é maior do que o de madeira aí eles já mandam já junto com o disco na hora que você comprar essa arruela aqui ó que vem junto que vai aqui você veja como é que encaixa coloca o disco aqui ó ele fica frouxo sem essa arruela não dá para usar a máquina então daí vai arruela ali ó veja que ela vai dar uma firmeza ó ó e essa aqui ainda vai duas vai essa arruela maior e depois vai essa fininha aqui ó são duas arruelas que vai aqui para poder dar certo nesse disco nesse outro aqui é uma só ó veja que agora ele já perdeu a folga ó ficou firmezinho só que é importante que na hora de apertar aqui verificar bem se as arruelas estão ali bem encaixadinha coloca a tampinha aqui e o parafuso e aperta bem com a chave para que não tenha nenhum problema desse anelzinho que tem ali ele se movimentar e o disco ficar frouxo ele vai sair fora do lugar vai ser muito ruim então ó essa máquina aqui ela é muito boa pessoal não não importa a marca a marca da máquina que você tiver mas geralmente as outras são só 1500 watts se não me engano essa aqui é 1800 watts ó 1800 watts ela é muito rápida então ela ela corta de boa o bloco tá agora eu vou mostrar para vocês usem óculos tá de proteção na hora que vocês for cortar o bloco e luva também tá recomendo que usem esses ipis o máximo de ipis que vocês tiverem vocês pode usar aí ó agora liga a máquina na tomada vejam que eu troquei o disco com a máquina desligada da tomada para não correr nenhum risco de acidente agora eu coloco na tomada e na hora de cortar o bloco a gente vai primeiro marcar as duas partes de cima do bloco ó que é essa parte aqui depois a gente vira e essa parte aqui não precisa nem medir nada é só cortar bem no meio aqui ó que vai dar o tamanho do que se você tivesse comprado um bloco metade é bem no meio dessa dessa junta que tem aqui ó bem no meio aí a gente puxa essa proteção aqui porque com a proteção vai ficar muito difícil puxa a proteção segura com cuidado e vai ali corta bem no meio mais ou menos aqui bem no meio tá eu fiz a marca ali agora eu vou fazer a marca do outro lado e depois eu junto as laterais aqui com as marcas que eu fiz importante também que na hora que for cortar não apoie assim a máquina para ir assim porque ela vai empapando aqui a sujeira dentro do disco o bom é se você conseguir segurar assim e vim de frente para trás porque dela joga o lixo para frente não fica acumulando aqui no disco ó agora eu fiz a marca do lado de baixo e do lado de cima e agora eu vou juntar esse risco com esse daqui ó que é para ter o alinhamento certo ele não vai ficar 100% quiser riscar fica 100% mas não tem necessidade também para que não force a máquina sempre é bom fazer assim tipo indo devagar devagar não apertar a máquina que vai forçar o eixo da máquina tá ó vamos de novo e reparem que a sujeira tá indo toda para frente eu falei ó ela vem toda para frente aqui ó e agora que eu marquei todo ele agora eu vou afundar o corte até onde encostar aqui a proteção da a base da máquina aqui ó ó os cortes lá dentro encostar bem a câmera, acho que dá pra ver falta só esse meio aqui agora eu vou fazer a lateral mesmo jeito até a base da máquina que encostar ali o outro lado agora eu vou fazer a mesma coisa e mais uma dica que eu dou é sempre manter as mãos bem firme na máquina pra ela não soquear não sei se vai aparecer na câmera agora aproximando bem, ficou só uma coisinha de nada lá no meio que com uma batidinha agora ele termina de quebrar e vamos ter duas metades de bloco fica mais ali câmera só pra segurar assim e bater no chão tá vendo? temos duas metades de bloco com o preço de um o disco quase não gastou nada veja que ele tá bem inteiro ainda aqui ele dura bastante dá pra cortar muitos blocos então essa é a dica economia na hora de fazer as metades de bloco porque precisa muito de metades eu vou mostrar pra vocês aqui como é usada as metades de bloco principalmente no assentamento à vista que esse aqui vai ficar à vista ele vai o metade e o inteiro inteiro, metade, inteiro pra poder dar amarração então sempre vai precisar de metade então essa foi a dica de hoje se você gostou deixa seu like se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos e bora pros próximos vídeos aí galera valeu, muito obrigado aí qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou responder ok tchau